Hoje em dificuldade, não foi haver separação, quem foi nos separado do amor do Senhor? No mesmo nem no casamento, não comendo, não forem restar na nossa casa, a nossa casa é na casa do marido. Hoje em dia, eu vou aguentar para compreender o tratamento. Jesus, como verdadeiro marido, eu entendo que a sua presença, ele tudo que nós temos. E aquele oço que ele ficava mantendo, felicidade para Jesus, que estava no começo de explicar também. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.